Música Salve fã clube, bem vindos a mais um vídeo, eu sei que faz um tempo que a gente não lança nada, mas eu ainda vou fazer um vídeo explicando o que aconteceu E eu quero pular toda a cerimônia porque o assunto de hoje é importante Esses dias eu estava nas redes sociais e vi uma publicação da nossa página trazendo essa notícia do site viciados Após relatos de GTA 6, Rockstar Games pode mudar foco para Bully 2 Quando eu vi essa notícia eu sabia que tinha que trazer aqui pra vocês Em uma notícia recentemente envolvendo GTA 6, fomos informados pelo insider Henderson de que a franquia só terá um próximo título entre 2024 e 2025 Com base em informações dentro dos bastidores da produtora Rockstar Games Por esse motivo, torna proeminente e obviamente segundo os mais ávidos fãs, o surgimento de Bully 2 Depois de circular essa informação de que a continuação da franquia GTA poderia demorar ainda mais 3 ou 4 anos As redes sociais se inundaram no pensamento sobre o Bully, um marco de 2006 Os fãs nos últimos 15 anos esperam por uma sequência e embora Rockstar Games nunca tenha se pronunciado oficialmente em trazer uma sequência Nada impede dos fãs de cruzarem os dedos por sua chegada Com essa notícia de que o GTA só vai ter novidades a partir de 2025, isso quer dizer que é tempo pra eles focarem no Bully 2 galera E também faz parte do modus operandi da Rockstar Antes de eles lançarem um outro GTA, eles fazem um game de outra modalidade pra dar aquela balanceada antes da grande franquia Elas são diferentes, então pra um desenvolvimento rápido, faz todo sentido Uma coisa também que foi engraçada de se perceber, é que os fãs nas redes sociais estão sem pressa para o GTA 6 Se tem uma demora maior, é claro que isso vai ser recompensado lá na frente na hora da produção Pessoal, eu não sei vocês, mas eu ficaria louco se o Bully 2 fosse anunciado nos próximos tempos É claro que ia demorar um pouco pra mim tocar no jogo, ia ficar bem difícil de trazer conteúdo pro canal Mas mesmo assim eu acho que seria bom pra todo mundo O Bully 2 ia ser um estouro e com certeza ia ser muito grandioso Mas e você, o que acha dessa notícia? Comenta aqui com a gente quando você acha que vai se lançar do Bully 2, o que vai ter nele, enfim, interação liberada Se inscreva no canal se não for inscrito e deixa o like pra fortalecer o nosso trabalho Queria deixar os créditos também das informações que foram tiradas da matéria do viciados.net Lá tudo isso está disponível Obrigado por assistir e até o próximo vídeo